Criei canções e melodias pra te conquistar Em cada verso poesia pra me declarar Mas só palavras não vão traduzir O que é te olhar nos olhos e te ver sorrir E se eu parecer um bobo, você pode rir É que esse seu jeito manhoso me deixou assim Completamente louco por você Fazendo minhas rimas só pra te dizer Você é o primeiro pensamento do meu dia Se eu não te vejo quase morro de agonia Sou dependente desse amor, o seu beijo vicia Eu quero todo dia A noite cai e o meu sonho é você Dizer te amo já tá virando clichê Mas eu tô repetindo pra você saber Que eu adoro amar você E pra falar de amor com a gente Jorge Mateus Jorge Pederico Vamos falar de amor mais ou menos assim E se eu parecer um bobo, você pode rir É que esse seu jeito manhoso me deixou assim Completamente louco por você Fazendo minhas rimas só pra te dizer Você é o primeiro pensamento do meu dia Se eu não te vejo quase morro de agonia Sou dependente desse amor, o seu beijo vicia Eu quero todo dia A noite cai e o meu sonho é você A noite cai e o meu sonho é você Se eu não te vejo quase morro de agonia Sou dependente desse amor, o seu beijo vicia Eu quero todo dia A noite cai e o meu sonho é você Se eu te amo e o meu sonho é você Mas eu tô repetindo pra você saber Que eu adoro amar você Você é o primeiro pensamento do meu dia Sou dependente desse amor, o seu beijo vicia Eu, eu quero todo dia A noite cai e o meu sonho é você Se eu te amo e o meu sonho é você Você é o primeiro pensamento do meu sonho é você Você é o primeiro pensamento do meu sonho é você Mas eu tô repetindo pra você saber Que eu adoro amar você